Espera a movimentação, levanta o braço direito, combina a jogada. Lucas, na área, sai Milton Rafael, ficou viva a bola, Anderson Lessa, gol do Bangu! Anderson Lessa, abre o marcador para o gigante da Zona Oeste. Sai na frente o Alvi Rubro, levantamento na área, o Milton Rafael ficou vendido pelo seu companheiro. André Silva, a luz atenta o empate, Xai, fechadinho, cabeçada para o meio, Rodrigo Yuri, vem o disparo, defendeu o galera no rebote, para fora! Vai se segurar, esse 14 é o Xayene, o 7 é o André Silva, André saiu da bola, ficou para o Xai. Partiu, Xayene bateu, Luciano, Rodrigo Yuri, a bola volta para ele. Ninguém tira a bola do cara, hein? Ajeitou para o Henrique, do meio da rua, para fora! Arriscou, capaz, o Henrique também não deu. Cobrança curta, do André para o Xayene. André, chuveiro na área, Muniz, de cabeça, Rodrigo Yuri, Gilcinho, bateu o Diego Guerra, para fora! Miller, Bangu todo subiu para o ataque, que é o segundo. Partiu Miller, primeiro pau, cabeçada para trás, na trave, no rebote! Gol! Do Bangu! No levantamento feito no primeiro pau! A zaga cortou de cabeça, explodiu na trave! E no rebote, o Felipe Dias mandou para o fundo da rede, camisa número 5. O Bangu amplia o marcador aqui. É a Série D, a portuguesa na sua quarta participação. E vem no ataque, Adriano, ganhou Adriano, invadiu, viu, Xayene, furou! O Xayene consegue colocar a sua finalização em prática, apesar do ritmo de jogo, porque lá vem a Lusa de novo, Breno! Cafu, André Silva no cruzamento na pequena área, corta a zaga para a escanteio, bola era para o Adriano. Lá em cima também caía o Mauro. Futebol, essas coisas. Pela direita, André. Dei para Cafu. Pelo meio, condomínio do Mauro. Levantou o Xayene de cabeça! Para fora! Aaaaaah! Aaaaaah!